E do mundo, Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é quinta-feira, dia dezoito de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E confira agora os destaques desta edição. Mais dinheiro, menos despesas. Essa é o tema de uma palestra que será realizada hoje na Associação Comercial de Piuí. Aqui no Jornal da Onda, entrevista com Helena Cardoso. O desafio de ser professor na atualidade. No capítulo de hoje, o Jornal da Onda conversou com a professora Débora Kelly, do Instituto Perfil de Educação. Seminário de Oncologia foi encerrado ontem e organizadores comemoram sucesso do evento. Zema tem sessenta e seis por cento e Anastasia trinta e quatro por cento dos votos válidos. aponta e bop. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Link seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Círgula três. Essa onda pega. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Edgar. Bom dia Jonathan, Roseli, bom dia, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda, oito horas trinta e dois minutos. Será realizada hoje na Associação Comercial de Piuí, às sete horas da noite, uma palestra com o tema, mais dinheiro, menos despesas, que será ministrada pela contadora tributarista e consultora de empreendedorismo, que acumula mais de vinte anos de experiência na área empresarial, Helena Cardoso. E é com ela que vamos conversar agora. Bom dia Helena. Bom dia pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Seja bem vindo ao Jornal da Onda. Obrigada. Cumprimentar também o advogado piuiense Toniel Garcia. Bom dia Toniel, seja bem vindo. Bom dia Edgar, bom dia Roseli, bom dia Jonathan. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado Edgar. Primeiramente gostaria que você falasse pra nós da iniciativa de trazer essa palestra, esse tema pra ser discutido hoje aqui em Piuí. Sim. É a professora Helena veio nos brindar aqui com enriquecer, né? Nossa nossa seara de pesquisa no campo tributário, no campo fiscal, no campo da contabilidade, é uma palestra de extra, de matérias extracurriculares, né? Pra empreendedores, pra empresários da da cidade e essa iniciativa nasceu da parceria com a CE, né? Iniciativa particular da professora Helena que nos procurou pra vir até até Piuí, né? Trazer o o seu conhecimento, seu know-how, pra capacitar alguns empresários, empreendedores que estão vendo seus recursos correr pelos ralos, né? E dar uma pincelada aí na parte fiscal, na parte tributária das empresas, empresas sem adentrar muito nas competências, né? Mas vai ser uma palestra bem explicativa, bem bacana, população de Piuí, as comunidades vizinhas, cidades vizinhas estão todas convidadas. Muito bem, deixa eu falar com a Helena então. Helena, qual é essa fórmula aqui de se ter mais dinheiro, menos despesas, que será abordado logo mais na associação comercial? Bom, eu não vou entrar em muito detalhe porque eu quero que o pessoal vá. Sem dúvida. Até a palestra, né? Pra entender, mas isso está eh relacionado ao fato do desconhecimento, da desinformação e da complexidade da da do tributário no nosso país. A todos os dias o governo nos presenteia com mudanças e essas mudanças não são acompanhadas em tempo real. Então você fica alguns anos recolhendo, pagando imposto a mais. Isso na área tributária. Depois vem a parte da gestão. Muitas vezes o empreendedor, o o empresário, ele inicia o negócio eh se aventura e não dá muita atenção a parte da gestão, a parte da administração que é onde eh você gasta muito dinheiro e você não entende, você tá tendo lucro ou prejuízo? Se você perguntar isso pra os empresários pequenos e médios principalmente, eles não têm um número exato. Eles trabalham muito com o feeling, né? O o achismo e a noite a gente vai explicar como isso funciona e aonde esse dinheiro tá indo embora. Aí a gente vai dar os detalhes. Eu vi no material divulgação que coloca lá, deixa bem claro que não é preciso às vezes contratar uma empresa de consultoria, né? Que grandes empresas têm essa possibilidade de contratar. O pequeno empreendedor através de de palestras como essa, ensinamentos como esse, pode ter uma noção aí e caminhar pro sucesso, né? Muito bem lembrado. Eh isso é uma cultura nossa, né? Consultoria, quando se fala a palavra consultoria, quem é pequeno, quem é médio, já pensa logo num custo muito alto e não funciona assim. Realmente quem é pequeno, quem é médio, empresário, eh ele pode ter a mesma coisa que o empreendedor grande tem, que o empresário grande tem dentro do do seu, da sua capacidade econômica. É estranho falar isso, mas é verdade, ele pode, eh basta que ele tenha a a curiosidade e que ele busque, ele vai encontrar profissionais tanto na área jurídica, na área tributária, fiscal, previdenciária, que possa orientá-lo da mesma forma que um grande, inclusive nas estratégias, tanto administrativa como tributária. Quando a gente fala em estratégia tributária, dá a impressão que você vai falar, ensinar o cara a sonegar imposto e não é isso. O problema todo é que quando você, nós temos no nosso Brasil, inclusive há pouco tempo a Receita Federal pegou um um grupo de profissionais que estavam vendendo crédito e isso aí a gente tá falando em fraude, não é o caso, não é o caso, você pode economizar imposto, mas eu vou pagar menos, você vai pagar o que você deveria pagar. O problema é que cem por cento das empresas, cem por cento, principalmente as pequenas, porque quem é grande já tem esse trabalho, já tem esse acompanhamento, cem por cento das empresas, sem medo de errar, pagam imposto a mais. Então quando você fala que ela vai pagar imposto a menos, na realidade ela vai pagar aquilo que seria estritamente devido. Esse é um dos pontos que a gente vai abordar à noite. Tá certo, a palestra tá marcada pra hoje às sete horas da noite, não é isso? Isso. E tá aberto ao público, tem que pagar alguma taxa, como que é, Toninho? Você sabe me dizer? É, a palestra é gratuita, né? Ela é aberta ao público empresarial de Piuí e aos empreendedores autônomos, a palestra não tem nenhum custo, a entrada é gratuita, só vou pedir a gentileza a toda toda população piuiense que deseja ir à palestra, pra comunicar com a Renilma na ACE. Fazer inscrição, né? Fazer inscrição prévia, porque as cadeiras são limitadas, né? As vagas são limitadas, mas a palestra é inteiramente gratuita e de cunho informativo. Tá certo. Helena, sim, pode ir. É, eu até vou passar aqui os telefones pra quem se interessar, né? Pra fazer as inscrições, pode ligar no três três sete um doze oitenta e oito ou no nove 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 cinco três quatro três oito sete, são os telefones da Associação Comercial Empresarial de Piuí. Tá certo, Helena, mais alguma informação que você gostaria de deixar pros nossos ouvintes, pros empresários piuiense? Eu gostaria de convidar a todos, dizer que as informações que vocês terão hoje à noite, elas são muito importantes e muito valiosas, muito valiosas, porque setenta por cento das empresas no Brasil, elas começam e morrem até cinco anos e hoje vocês vão entender o motivo. Eu não estou exagerando, de cada dez empresas que abrem, de cada dez empresas, três sobrevivem e ainda assim com muito sofrimento e hoje vocês vão entender o motivo e o que deve ser feito pra que vocês tenham um sucesso permanente. Tá certo, então quero agradecer você Helena, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Onda, seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço pessoal, muito obrigada. Tonia, um abraço pra você, muito obrigado aí por ter trazido a Helena aí, trazido essa informação pra nós aí. Obrigado Edgar, obrigado a Onda Oeste, Roseli, de ontem, tá sempre parceiro dos nossos eventos na na cidade, sempre cobrindo, trazendo a lisura das coisas que a gente faz e agradecer a Leia também que é o amparo jurídico da da equipe da equipe auditorial lá de São Paulo, todo mundo presente aqui hoje, vamos vamos todos comparecer lá hoje à noite na CEA pra gente poder compartilhar ideias, confraternizar, ok? Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Oito horas e quarenta minutos. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Quarenta minutos. Oito horas e quarenta e um minutos. No início da noite de ontem, o capitão Mauri, da Polícia Militar de Piuí, alertava a população em um grupo de rede social sobre a fuga de um homem do presídio de Piuí, Alex Soares Pereira. Segundo a PM, a suspeita é de que o fugitivo estaria na zona rural. A informação foi divulgada no grupo Área Rural Protegida, com o objetivo de alertar os produtores rurais do município. A Polícia Militar está à procura deste fugitivo. Informação pode ser passada anonimamente pelo telefone, pelo número cento e noventa. Nós ligamos na Polícia Militar agora de manhã e este preso, né, fugitivo do presídio aqui de Piuí, continua ainda foragido. Oito horas e quarenta e dois minutos. O Jornal da Onda continua com uma série de entrevistas sobre o desafio de ser professor na atualidade. Hoje, a professora Débora Kelly, do Instituto Perfil de Educação, que vem representando a rede particular de ensino em Nossa Cidade, é a entrevistada. Confira a matéria. Mais uma professora participa da série de entrevistas sobre o desafio de ser professor na atualidade. Hoje, foi a vez de Débora Kelly, representante do ensino particular, ela que trabalha no Instituto Perfil de Educação. Abrindo o bate-papo, ela nos disse como é trabalhar em uma escola particular de ensino. Trabalhar numa instituição de ensino particular, nos dá um suporte maior em referência à questão da participação da família no processo de ensino. Então, as famílias estão mais próximas. Então, a gente traz essas possibilidades para fazer o engajamento da tecnologia ao ensino, que é uma realidade hoje do nosso aluno. Então, fazer com que ele consiga, através de uma visita virtual e no museu, em diferentes lugares do mundo, trazer conceitos diferentes de culturas, diferente da nossa, brasileira, e fazendo essas conexões importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? Sim. E quanto à valorização da profissão do professor? Então, essa ainda é uma questão que a gente precisa lutar muito ainda. O professor ainda não é visto como uma referência na construção de uma sociedade melhor, igualitária, sem preconceito. Então, nós precisamos realmente, a sociedade precisa reconhecer esse profissional como aquele que forma os demais profissionais e capacitar essas crianças em formação para que elas tenham esse olhar especial para aquele que forma todos os demais profissionais da sociedade. Débora nos falou sobre a inclusão de alunos com necessidades especiais na escola. Então, na verdade, a gente pode falar que é só uma questão de Piuí, né? É uma realidade de Piuí, mas é uma realidade da sociedade brasileira. Infelizmente, nós, enquanto professores, não estamos preparados para receber essa meninada que está chegando aí, diferente do que das crianças comuns, e ainda essa semana lembrava que quando peguei o meu diploma de pedagogia e lá tinha um juramento. E uma das capacidades era que a gente, que a gente estava jurando que formaria um ser integral. Então, formar um ser integral é formar qualquer ser. Então, essa é a maior dificuldade hoje, que é encontrar professores que querem realmente abraçar essa causa, porque nós, a geração de professores que está aí no mercado é uma geração de professores que não receberam essa formação. Então, assim, o que é importante é que esse professor, ao receber essa criança em sala de aula, uma criança com necessidades educacionais específicas, ele olhe para o indivíduo e não para limitação ou diagnóstico que ele carrega. Então, a qualidade desse ensino e desse aprendizado vai ter tudo a ver com o olhar que esse professor tem para essa criança. Então, o tempo dessa criança é diferente, o planejamento, o professor precisa aprender a planejar de uma forma diferente, aprender a fazer recursos diferenciados para essa criança e, quando ele olha para essa criança, queira ou não, ele muda a sua metodologia de ensino. Então, a sua qualidade de trabalho também melhora em relação a todas as outras crianças com dificuldade escolar, aquela criança que não tem dificuldade nenhuma, ela tem a capacidade de melhorar o seu pensamento cognitivo. Então, a tendência da educação, de uma forma geral, é melhorar. Então, a qualidade fica, quando a educação é para todos, vira uma educação de excelência. E é isso que a gente espera de todo professor, uma educação de excelência. A professora deixou uma mensagem de otimismo e engajamento de novos profissionais na carreira. Então, é... Eu falo que vai ser diferente, a minha filha está fazendo essa escolha agora, de estar ingressando em pedagogia. Hoje, a gente vê um número mínimo de pessoas que queiram fazer a pedagogia ou especializar na área de docência, mas que vale a pena. Eu falo que é uma... é um trabalho que você planta, você não tem a colheita logo que você planta, mas anos depois recebe lá na sua sala de aula, aquele aluno voltando com o seu filho, falando professor, ó, você está voltando para cá porque você foi a minha professora. Então, é isso que vale a pena. É aquilo que você planta e que você vai colher lá na frente, é o seu nome que vai perpetuar por muitos anos. Eu falo que é uma plantinha que você planta, mas você não vai ver colher, mas o seu nome vai ressoar por várias décadas e histórias quando você é um bom professor. Então, vale a pena ser professor, vale a pena plantar vidas. Eu acho que é isso que o professor faz, plantar vidas. Muito obrigada. Oito horas e quarenta e sete minutos, ontem encerrou-se o primeiro seminário de Oncologia Multiprofissional, um evento que fez parte da programação do Outubro Rosa, promovido pela Amparo. O Jornal da Onda acompanhou o evento. Acompanhe a reportagem de Roseli Amorim. A Amparo realizou o seminário de Oncologia Multiprofissional ontem, 17 e 16, no auditório do Cicobi Credifor. Conversamos com a assistente social Solange da Cidade de Passos, que nos falou a importância do evento. Bom dia, eu acredito que esse seminário realmente é muito importante aqui para a cidade de Pinhuí, trazida pelo Amparo, que é uma instituição que tem dado apoio ao sistema de saúde público e que tem amparado mesmo, a Jus ao nome, amparado mesmo as pessoas que necessitam, né? Estão carentes de informação, da boa informação, né? Porque eles buscam isso junto a quem pode estar ajudando, quem pode estar passando a informação de qualidade para repassar para o paciente ou para o familiar que vem buscar ajuda. A Fabiana Jacinto, presidente da Amparo, novamente enfatizou o trabalho e os apoios que vem recebendo. Isso mesmo, nossa, é assim, emocionante, eu fico muito grata, muito feliz, porque é como se estivesse reafirmando o nosso trabalho, né? Pela confiança, pelo carinho, pela disponibilidade, eu sei que não é fácil, né? Vir de outra cidade, estar aqui conosco e, nossa, de grande importância a palestra, o que foi falado, os conhecimentos adquiridos aqui, eu tenho certeza que nós seremos multiplicadores, eu tenho certeza, obrigada, tá? A nutricionista Jaciane, do grupo SOS da cidade de Divinópolis, falou da importância do seminário. Então, eu acho que é importante, sim, e ter também, né, esses seminários lá também, que precisa muito, que às vezes, às vezes, não tem. O advogado Antônio Marcos fez sua palestra e deu a sua contribuição para a sociedade, falando sobre os direitos que todos os pacientes oncológicos têm. Foi um prazer estar aqui, porque é o seguinte, eu não sei se a população de Piuí já participou de algum encontro da Amparo, quem participou sabe o que eu vou falar agora, porque eu até falava com a Fabiana agora há pouco, sobre a alegria, quanta alegria contagiante entre essas mulheres, das mulheres de peito, aos pacientes do, da oncologia, porque aqui quando nós começamos a falar sobre os direitos que eles têm, porque direito, eu volto a falar aqui, o que eu falei há pouco tempo na palestra, direito não é a favor, direito é pra nós, pra que nós possamos estar exigindo que eles sejam cumpridos. E várias vezes esse direito já se encontra registrado, ele, na verdade, tem que se encontrar registrado, porém, tem que se, é uma outra luta, primeiro a luta contra o câncer, depois a luta pra conseguir o direito. Ou seja, o que nós ouvimos aqui, foram relatos de vários portadores de câncer, pessoas que já venceram o câncer, mas continuam ainda na luta, na justiça, pra conseguir um benefício do INSS, que é uma vergonha, quando nós falamos disso. Ou seja, foi muito bacana o encontro aqui, foi uma oportunidade pra mim, como pessoa, como profissional, participar desse seminário, e a Amparo está de parabéns, as mulheres de peito estão de parabéns também por promover isso, levando o conhecimento aos profissionais da saúde, levando o conhecimento aos portadores de câncer, e também a nossa comunidade, do modo geral. Vários profissionais da área da saúde estiveram presentes, e Cléria e Maria da Santa Casa de Piuí, falou da importância do seminário. É sim, é de grande valia, né, o terceiro setor, e eu falo em nome da Fabiana, abraçando todas as pessoas da Amparo, é de muita grande valia, porque a parceria é de todos, para a saúde, para a prevenção dos pacientes oncológicos, isso é muito importante pra nossa cidade. E ter os profissionais que vieram falar nas palestras de hoje, o Antônio Marcos Solange, que já é uma parceira nossa há muitos anos, dentro do Hospital do Câncer de Passos, isso vem fortalecer cada vez mais, e para os nossos usuários, uma saúde de qualidade, e uma saúde humanizada, é uma saúde de grande valia, de grande importância pra nossa cidade, carinho que é Piuí. Eu quero que eles recebam o meu abraço, e tenham o meu respeito, e que Deus continue sempre abençoando, pra que esse trabalho aumente cada vez mais, e que nossos usuários recebam esse carinho. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Esta meia hora do Jornal da Onda, tem o oferecimento, AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado, AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e cinquenta e dois, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário, no oferecimento de AP Agrícola, saca de café arábica, a bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e trinta reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e cinco e trinta e quatro. O feijão carioquinha é cotado em Avaria São Paulo, a cem e quatorze. Arroba do Boi Gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e quatro reais. As informações são do site AgroLink. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Hashtag vem com a gente. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Oito horas cinquenta e três minutos. Eleições dois mil e dezoito. O Ibope divulgou ontem a primeira pesquisa sobre a disputa ao governo de Minas no segundo turno. E os números são amplamente favoráveis ao candidato Romeu Zema do Novo, que já havia surpreendido o senador Antônio Anastasia do PSDB no pleito do último dia sete de outubro. O empresário de Araxá tem sessenta e seis por cento dos votos válidos, enquanto o Tucano soma trinta e quatro por cento. Levando-se em conta os votos brancos e nulos que juntos somaram oito por cento, Zema tem cinquenta e sete por cento da preferência do eleitorado contra vinte e nove por cento de Anastasia. Seis por cento dos entrevistados não quiseram ou não souberam opinar. Em relação a rejeição dos candidatos, treze por cento dos eleitores disseram que não votariam em Zema de jeito nenhum. Já Anastasia é descartado por quarenta e um por cento dos entrevistados. Para calcular os votos válidos, são excluídos os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos. O procedimento é o mesmo usado pela justiça eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. A pesquisa ouviu mil quinhentos mil quinhentas e doze pessoas aptas a votar em noventa e quatro municípios mineiros entre os dias quinze e dezessete de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número MG zero 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 trinta e três barra dois mil e dezoito. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Jornal da Onda e a Previsão do Tempo. Oito e cinquenta e cinco nesta aqui da feira dezoito a previsão para Pinhuí região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva a qualquer hora, probabilidade de dez milímetros para Pinhuí. A temperatura varia entre dezenove e trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar entre cinquenta a oitenta e quatro por cento e as informações são do site Clima Tempo. E chove forte agora na cidade, né? Isso aí, agora são oito horas e cinquenta e seis minutos e o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli, Edgar, bom dia a todos. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda, parafraseando Oswaldo Montenegro, que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. Excelente quinta-feira pra todos vocês. A gente volta amanhã às oito e meia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Jornal da Onda.